Em um primeiro olhar, é difícil imaginar a função deste robô. Apelidado de Guardian, foi desenvolvido por alunos da Unisanta. Transmite imagens e pode ser controlado por um sistema sem fio. A primeira versão do projeto surgiu em 2007. De lá pra cá, foi só evolução. Inicialmente foi com cabo, a conexão foi com cabo. A parte de hardware, a programação foi outra linguagem, uma linguagem anterior. E agora nós evoluímos. A transmissão agora é via wireless, sem fio. A programação é uma programação mais avançada. No robô Alpha, nós usávamos um transmissor UHF, no caso. Igual usado mesmo na transmissão de TV. As imagens eram apenas uma câmera e era a recepção pela TV. Aí nesse, nós nos focalizamos totalmente para o computador. Três câmeras e mais a movimentação do robô totalmente independente, sozinho. Coisa que não acontecia no primeiro. Hoje, um simples toque na tela do computador é suficiente para movimentá-lo. Além disso, as câmeras são capazes de captar imagens em ambientes com pouca luz. Tudo isso para tornar mais ágil e seguro o trabalho de vigilância em residências e empresas. Então, a aplicação prática dele é substituir o segurança naquela área crítica. Ou seja, tirar o segurança de um lugar onde ele não deveria estar. Um lugar de periculosidade, onde ele está riscando a própria vida. Entendeu? Então, botar um robô para, justamente, tirar o segurança dessa área. Apesar da ideia não ser inédita, já existem empresas interessadas em comercializar o robô. Por isso, os alunos continuam a aprimorar ainda mais a própria criação. Eles esperam que, no futuro, o robô possa ajudar a preservar vidas. Já estamos dois anos fazendo e agora é que ele está tomando forma mesmo e funcionando como deveria. E nós pretendemos fazer mais e mais ainda. O que der para a gente avançar com o projeto, aprender, a gente vai tentar. Música Música